Olá, que bom que você está com a gente assistindo ao Iniciativa Araucária, programa produzido pela Embrapa Florestas para que você conheça melhor a araucária, as pesquisas e as tecnologias com a espécie. Você sabe como diferenciar a araucária macho e fêmea? E como acontece a produção do pinhão? Conheça algumas particularidades da araucária. Linda e cheia de particularidades, assim é a araucária angustifolia, conhecida como pinheiro brasileiro, pinheiro do Paraná ou simplesmente a araucária. E ela tem uma copa linda, não é mesmo? Pois muita gente acha que o formato da copa define o sexo da araucária, mas não é nada disso. Nessa espécie florestal, o formato tem a ver com a idade da árvore. As copas que parecem triângulos são de árvores com 5 a 15 anos de idade. Se a copa lembra um triângulo mais aberto, a árvore tem de 20 a 30 anos de idade. Já as árvores com galhos lá em cima, parecendo um cálice ou que está com os braços abertos, certamente são árvores mais velhas, com mais de 60 anos. Pois é, mas como então a gente sabe qual árvore é macho e qual é fêmea? A única diferença é que as árvores fêmeas têm pinhas, que são os chamados estróbulos femininos, e as árvores macho têm mingotes ou estróbulos masculinos. E na natureza, isso só é possível identificar a partir de 12 a 15 ou até mesmo aos 20 anos de idade, que é quando as árvores atingem sua maturidade fisiológica e estão prontas para se reproduzirem. E quando entra na fase de reprodução, o ciclo reprodutivo da araucária é bem longo. Desde o início da visibilidade das flores até o amadurecimento das sementes, são necessários de 28 a 35 meses. Ou seja, desde o início da formação interna da flor até termos o pinhão, a planta pode levar até quase 4 anos. No primeiro ano, a flor é desenvolvida dentro do ramo da planta e não é visível. No segundo ano, aparece a flor da araucária. Para quem não tem um olhar treinado, nem consegue perceber, olha só como é. No terceiro ano, a pinha já começa a tomar forma. E só próximo ao quarto ano é que a pinha estará totalmente formada e o pinhão, enfim, pronto. Olha quanta coisa interessante! Vamos conhecer então algumas linhas de pesquisas da Embrapa Florestas com araucária? No laboratório de Dendocronologia da Embrapa Florestas, nós estudamos a araucária há mais de 10 anos. Nosso interesse é entender como o ambiente interfere no crescimento das árvores. Para isso, nós estudamos a NERJ de crescimento, que a gente pode entender como ela se desenvolve ano a ano ao longo de todo o seu ciclo de vida. Nós já estudamos árvores em plantios não manejados com mais de 60 anos, já estudamos árvores em ambientes urbanos, árvores em florestas em diferentes níveis de interferência humana. Também estudamos árvores em condições de floresta natural que passaram por uma intervenção de manejo planejada, e até mesmo outros ambientes florestais com diferentes condições de ambiente, condições de altitude ou clima. Esses estudos nos ajudam a entender como a araucária cresce, como ela se desenvolve ao longo de todo o seu ciclo em diferentes ambientes. Nós conseguimos identificar, por exemplo, os diâmetros que mais contribuem para o acúmulo de biomassa em uma determinada população. Isso nos ajuda a propor intervenções de manejo, tanto para uso quanto para conservação de uma espécie que tem tanta importância para o Brasil. O meu trabalho é relacionado à subicultura clonal de araucária, onde eu desenvolvo tecnologias para a produção de pinhão e também para a produção de madeira. Dentro da linha de produção de pinhão, nós já desenvolvemos uma série de técnicas e disponibilizamos aos produtores para a produção de pinhão precoce em plantas de porte reduzido. É uma série de tecnologias relacionadas a esse assunto. Estamos trabalhando para avaliar diferentes matrizes com épocas de produção diferente dentro do ano, precoce, intermediária e tardia, diferentes produtividades de pinhão, qualidades do pinhão, tamanho do pinhão, brilho, entre outras características, e em diferentes regiões produtoras do Brasil, sul do Brasil e São Paulo. Em relação à questão de madeira, estamos avaliando árvores, selecionando árvores de maior produtividade de madeira e qualidade de madeira, tudo isso com parceiros privados, avaliando essas árvores em diferentes locais, para também no futuro disponibilizar esses materiais e essas tecnologias aos produtores interessados na produção. E o nosso objetivo final é que os produtores investam no plantio de aralcária, tanto para pinhão quanto madeira, e consequentemente conservem a espécie. E essa tecnologia de produção precoce de pinhão já está rendendo frutos, ou melhor, sementes. Vamos ver? Se na natureza uma aralcária começa a produzir pinhão com 12 a 15 anos, A ciência resolveu dar uma mão e desenvolveu árvores que produzem pinhão na metade do tempo, de 6 a 10 anos. Com protocolos de enxertia a partir dos galhos, conhecida como mini-aralcária ou do tronco, produtores rurais têm agora à disposição mudas de aralcárias que produzem pinhão de forma precoce. Além disso, com essa tecnologia, é possível escolher o tipo de produção que se quer, pinhões mais cedo no ano, mais compridos, brilhosos. O objetivo é que produtores rurais implantem pomares de pinhão para a geração de renda. A tecnologia é fruto de quase 20 anos de pesquisas no campo experimental da Embrapa Florestas, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Hoje, na Embrapa Florestas, existe um pomar para estudo e produção de pinhas e estróbilos masculinos. Testada a efetividade da tecnologia no campo experimental, chegou a hora dos produtores começarem a utilizar o método. O produtor Ernesto Zembruski, de Bituruna, Paraná, fez sua primeira colheita de pinhão precoce com árvores enxertadas de tronco, agora no mês de abril de 2020. Foram colhidas duas pinhas que trouxeram empolgação para a família e a certeza de que estão investindo no pinhão de maneira correta. Esta foi a primeira colheita em plantas enxertadas na forma de tronco. O produtor participa do projeto Mais Pinhão, incentivado pela Prefeitura Municipal de Bituruna. Como é bom ver a tecnologia sendo aplicada e beneficiando os produtores rurais. A gente falou de araucária produzindo pinhão de forma precoce. Mas você sabia que em Curitiba existe um bonsai de araucária? Você já imaginou? O bonsai esteve em exposição em 2019 no maior congresso de pesquisa florestal do mundo que aconteceu em Curitiba. E a Renata Silva, jornalista da Embrapa, traz as informações para a gente. É o único bonsai de araucária que existe no mundo. É devido à dificuldade que é, né? Que todo bonsaísta, quando começa a fazer bonsai, que é daqui da região sul, onde tem as araucárias, ele quer um bonsai de araucária. Daí, para mim, também foi a mesma coisa. Comecei com várias mudas, né? Entre acertos e erros, o que foi fazendo. O que não deu certo foi para uma praça, está em frente de casa. Hoje já estão dando pinhas, né? E daí ficou essa aqui. Estou fazendo mais cinco agora. Só vou ficar na mais cinco porque demora muito. E qual que é a dica que o senhor dá para quem quer reproduzir isso em outros lugares do Brasil? Bom, tem araucária de altitude, de clima frio, né? E umidade. Acima de 500 metros, já tranquilo. Aqui em Minas Gerais, aquelas partes de ar alta de Minas, do Rio de Janeiro, até no Rio tem. Tranquilo, clima frio. Foram quantos anos de pesquisa? O que o senhor acha de estar deixando esse bonsai aqui no maior evento de florestas do mundo? Ah, é um prazer, né? A turma tem que conhecer também. Interessante. Foram quantos anos de pesquisa? De trabalho? Esse trabalho, ela tem essa forma com 16 anos. Ela está com 25, mas com 16 ela já estava com essa aparência. Então o senhor vai continuar mais trabalhos com outras araucárias? É, mais cinco. Eu pretendo, desses cinco, fazer um bosque. Um bosque de araucária com plantas menores embaixo. Todas nativas. Então vem mais surpresa por aí? Vem. Que lindo e especial. Obrigada por estar com a gente neste programa. Não deixe de assistir os outros programas e também acessar o site da Embrapa Florestas para conhecer mais sobre as pesquisas e tecnologias da Embrapa e a iniciativa araucária. Basta acessar www.embrapa.br.florestas. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto